PITÁCORA SPEED Já diziam que era o puto mais chateado da minha turma Que quando chega no palco não pergunta, só desarruma Basta fazer a chamada, saco cheio a tropa cruza Eu só vim causar distúrbios, só pengas pra tua coluna Vão queixar, vão queixar Mas não vou parar de fazer, eles vão queixar Mas não vou parar de fazer, eles vão queixar Mas não vou parar de fazer Não vou parar de fazer Não vou parar de fazer Qual é a coisa, qual é ela que chega e todo mundo treme Sou muito filho da minha mãe para você como pai no rap Homino fica só maluco, passa minha grana e sem babete Tais sempre próximo depois, e já devias te chamar minha net Qualquer pito um nigga exagera Continua a cheirar na tipo estrela Tentão kiva pra qualquer rapa Só quero tá focado no pepa Não importa o país ou provícia Malta solta espalha malícia Conta a sua e magala na fila Com a bebê da pedi sem bila Trabalho no profila, competição toda aniquila Memo sem levo, preço duplica Mas nem na teva Com a notícia eu pedi mais Grana e menu e fama Casa pra minha mamãe Sempre tá nativo mas tipo não se passa nada Já diziam que era o puto mais chateado Da minha turma Que quando chega no palco não pergunta Só desarruma Basta fazer a chamada Saco cheio a tropa cruza Eu só vim causar distúrbios Eu só pego as pra tua coluna Vão queixar Mas não vou parar de fazer Eles vão queixar Vão queixar Mas não vou parar de fazer Eles vão queixar Mas não vou parar de fazer Vão queixar Mas não vou parar de fazer Tá sentado meu fé a correr A fazer videos que nunca faz fé Seu piruto, fico bem mau Não me brinque, eu vou expor no pause Brincadeira na Mickey Mouse Quero a grana, só quero aplausos Não marca de um tipo tatu Fez contra banhas com bambu Eu não quero saber dessa tua bu Muito longe do nível da tua crew Pelo menos aprendeste como é que se faz Venga na cara, aperta e damos mais Aqui ninguém brinca, brincai pra vocês Já diziam que era o puto mais chateado da minha turma Que quando chega no palco Não pergunta só desarruma Basta fazer a chamada Saco cheio a tropa cruza Eu sofro em causa distúrbios Sou pengas pra tua coluna Vão queixar, vão queixar Mas não vou parar de fazê-los Vão queixar, vão queixar Mas não vou parar de fazê-los Vão queixar, vão queixar Mas não vou parar de fazê-los Vão queixar, vão queixar Mas não vou parar de fazê-los Vão queixar, vão queixar Mas não vou parar de fazê-los Vão queixar, vão queixar, vão queixar Vão parando a fazer, vão parando a fazer Não tô parando a fazer, vão parando a fazer Não tô parando a fazer, vão queixar, vão queixar